Se esse orçamento já tem, na partida, na versão atual, que ainda não está aprovada, uma previsão já de um déficit expressivo, da ordem de 60 e poucos bilhões. Só que esse déficit pode duplicar, ou dependendo da ousadia de atender a todos os compromissos de uma vez só, sem sacrificar outras contas, inclusive contas essas dentro do chamado orçamento secreto, das emendas de relator, tudo isso pode levar até a uma triplicação desse déficit, que aí já começa a ter uma cara de rombo fiscal.